Olá, bem-vindo ao Conselho de São Paulo. Seu filmagem vai ser bem... Não, eu não compro nada. É, que é o importante, viu? Oi, Ho-Ho! Dá um tchau para o pessoal de essa tumba. Hein, Rica? Mas como que não acha isso? Que roda ali? Ah, como é? Ah, eu deixo, vai. É, que eu te amo. Sim! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cadê a Jadinha? Cadê a Jadinha? Cadê a Jadinha? O irmão filmou. O irmão filmou depois... Menos aquele um, né? A parede é mãe. A parede é mãe. O caraamental vuea. Sem coração!